E olhar para a Amazônia e os amazonidas com prioridade. Essas são as questões levantadas na COP29 pelo presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE no Amapá, Josiel Alcolumbre. Vamos assistir. A economia, a indústria, o comércio, ela é a solução, não é um problema. Especialmente na economia do Amapá, do que representa para o Brasil. Nós temos no Amapá o estado mais preservado da federação. 73,5% da nossa área, ela é preservada por algum instrumento legal. Ao mesmo tempo que no contraponto disso, do outro lado dessa balança, 51% da população do meu estado, Amapá, ela vive do cadastro único do governo federal. Isso é inaceitável. É a minha segunda COP na presidência do Conselho do SEBRAE da Amapá, também como suplente senador da República. E eu tenho defendido de uma maneira aberta, pontual e clara, que precisamos inicialmente e prioritariamente defender o cidadão, o homem, os mais de 30 milhões de brasileiros que vivem embaixo da floresta amazônica. Não dá para aceitarmos sermos tratados como peixinho de aquário. Você vai de vez em quando, bota uma raçãozinha, limpa o vidro e vai embora, porque a gente está passando uma mensagem errada para o mundo. Nessa balança de o estado mais preservado do mundo, mais preservado do Brasil, o estado que tem o maior rio de água doce do mundo, o estado que tem o maior parque de florestas do mundo, o Parque Nacional Montanha Tumucumac, eu quero dizer que o amapainse tem muito orgulho de ser preservacionista. Mas no contraponto, 51% necessita da União para comer todos os dias. É uma mensagem perigosa e errada que se passa para o mundo. A mensagem de que quem preserva fica pobre e de quem devasta, de quem destrói a floresta fica rico. Então, é essa incoerência que eu venho tratar e defender aqui na COP29, como também defendi na COP28 lá em Dubai. E defenderei, se Deus me permitir, na COP30, a COP da Amazônia, pela primeira vez, nós vamos discutir o futuro dos Amazôndidas com o Amazôndida sentado na mesa e, principalmente, na floresta amazônica. Nós não podemos aceitar mais que o mundo decida o futuro da Amazônia sem tratar com o Amazôndida. Isso é o que nós vamos permitir mais. E a minha presença aqui, em nome do SEBRAE, em nome do Congresso Nacional, é para mostrar isso de forma clara, sem medo, sem curva. O homem é o principal e mais importante ser da natureza, que tem que ser cuidado. E, nesse sentido, a gente está aqui hoje defendendo essa pauta tão importante para a humanidade, mas também para o Brasil. Então, vamos lá.